Não vai pegar, só deixa de estravo. Não vai pegar, só deixa de estravo. Não vai pegar, só deixa de estravo. Não vai pegar. Não vai pegar, só deixa de estravo. 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 Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar, só deixa de estravo. Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar, só deixa de estravo.